Os lances, alguns até justos, mas nesse eu confesso que Fendu vai você, André. Vem a Bia, a Zaberato, invade a cara a cara, limpou, perda esquerda, vai fazer, escapou da Camila Rodrigues! Gol! Do Palmeiras! Bruna Caldeirão, duas inclusive, passe a frente, a bola passou, aí Borges pode fazer mais um Palmeiras, o toque Camila Rodrigues, a bola voltou para ali! Gol!